No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu transformei latas comuns que iriam para o lixo em verdadeiras obras de arte. No vídeo passado eu mostrei para você algumas ideias que eu fiz de artesanato utilizando latas. Ideias lindas, porém mais utilitárias, digamos assim, cachepôs, até uma chapeleira, uma mala bem vintage eu fiz por lá. Mas no vídeo de hoje eu queria fazer uma coisa com uma pegada um pouco mais artística assim, sabe? Então eu peguei essas três latas de atum e a minha ideia era transformar elas em algo que desse para ser pendurado na parede. Alguma coisa que ficasse digno de uma galeria de arte. E eu confesso que no início eu não tinha certeza o que ia sair aqui, mas eu sabia que eu queria uma espécie de quadro e sabia que eu tinha que preparar as latas para isso. Então eu comecei limpando com acetona, tirando toda a gordura, toda a cola que pudesse ter ali e depois eu pintei. Por dentro eu pintei de preto e por fora eu pintei de branco. E enquanto a tinta é secável, eu saí andando pela casa procurando alguma coisa que eu pudesse fazer aqui dentro. Um stencil, uma modelagem, alguma coisa que me despertasse assim uma ideia para usar as minhas latas como moldura. E até que enfim eu cheguei à conclusão do que eu ia fazer. Comecei tirando o molde aqui do fundo porque eu sabia que qualquer imagem que eu fosse colar ali eu ia precisar desse modelo, né? Para poder cortar exatamente do tamanho do fundo da lata. E eu resolvi que eu ia usar esse cartão postal aqui. Na verdade eu tenho quatro ou cinco desses aqui com diferentes motivos, com diferentes ilustrações, todos referentes à Lisboa. Eu comprei eles num passeio que a gente fez lá no centro de Lisboa e eu achei uma arte lindíssima. Comprei inclusive uma aquarela do mesmo artista e resolvi usar ele. Inicialmente, gente, eu juro, a ideia era só recortar aqui esse círculo e colocá-la na lata. Mas quando eu fui recortar, eu me lembrei de uma arte que eu fiz ou de uma técnica de artesanato que eu fiz há muitos anos atrás. Que é a arte francesa. Quem é mais das antigas aí do artesanato vai se lembrar porque teve um tempo que muita gente fazia arte francesa. Só que eu tinha um grande problema. Como é que eu ia fazer arte francesa se eu tinha apenas um cartão postal de cada desenho? Foi aí que eu tive a ideia de recorrer à minha impressora caseira mesmo e copiei três vezes cada cartão postal. Assim eu ia poder trabalhar ali com os elementos. Só que uma coisa era certa. Eu queria que as imagens que ficassem mais evidentes fossem essas aqui, as originais. E não a do papel sulfite que eu recortei. Então eu fui fazendo ali vários malabarismos para que as imagens principais ficassem aqui no original do cartão postal. Espera aí que você já vai entender que eu acho que quem não sabe o que é arte francesa não deve estar entendendo é nada essa conversa. O passo seguinte foi então recortar essas impressões que eu fiz com o mesmo círculo que eu recortei da imagem original. Colei essa minha impressão, esse meu recorte, num papel mais grossinho. Aqui eu estou usando um papel craft porque eu preciso que ele fique mais estruturado. Agora sim, com as minhas três imagens já prontas, é hora de pensar nessa minha composição. E eu vou explicar então para quem nunca ouviu falar em arte francesa o que é a tal da arte francesa. A técnica consiste em recortar os elementos ali de uma imagem, de uma cena, e dispor elas de diferentes alturas para a gente dar profundidade para a imagem. Aqui eu tinha duas preocupações. Primeiro era que eu tinha apenas três imagens para fazer todo o relevo que eu ia fazer. Então eu não vou poder ter tantas camadas de papel assim. Outra coisa que eu tinha que observar era que eu queria deixar a maior parte da imagem, aquilo que eu ia ver de forma mais evidente, com a imagem original lá do cartão postal. Então eu fui fazendo ali os recortes da porta, da parede, mas sempre pensando em usar. Aquela imagem que eu ia ver por último ali, mais a minha frente, digamos assim, que fosse a imagem original, para a gente ter uma nitidez melhor, uma cor melhor, enfim. Nessa primeira imagem eu retirei apenas a porta, porque eu queria que ela ficasse ao fundo. A porta é o que eu vou ter de mais profundo na minha imagem. Então eu já recortei ela aqui e as próximas imagens não terão a porta também. Olha lá, colocando aqui já dá para você entender mais ou menos como é que funciona. E o mais engraçado é que eu comecei a me lembrar como eu fazia arte francesa. Eu usava pelo menos sete camadas de papel e eu lembro que para começar eu sempre começava com uma imagem completa. E aqui eu acabei percebendo que nem sempre é necessário, né? Nesse caso mesmo, o que vai ser a minha primeira imagem lá vai ser apenas uma porta. Não preciso da imagem completa, se a parte de cima já vai ter um relevo ali, vai estar totalmente coberto. Então eu peguei a porta da minha imagem original, tá vendo? E a porta vai ficar lá no fundo. E na imagem original eu já aproveitei para recortar todos os elementos que vão ficar por cima, que estão aqui em primeiro plano, que é o homem, o cachorro, as roupas que estão no varal. Uma coisa importante é ir dando acabamento aqui em toda a lateral do papel. Quando a gente recorta, ele aparece um branco aqui que não fica bonito. Então eu usei a carimbeira para ir tirando toda essa marcação branca, porque a gente quer dar profundidade. A gente não quer que fique, assim, obviamente, parecendo um recorte. Poderia ser, mas não é o caso, não é a intenção aqui. Bom, então repara aí que eu peguei uma cópia, um desenho que é cópia, para ir lá para o fundo. E a única coisa que vai ficar aparecendo de todo esse desenho aqui para frente vai ser a porta. Então eu recortei a porta da minha imagem original, que vai ficar mais à frente, e colei lá no fundo, isso para eu ter uma cor mais viva, mais vibrante. Olha lá, deu diferença, né? Com o fundo já pronto, eu já colei na minha lata. Para isso eu usei cola quente mesmo, uma camada bem fina, para não ficar nada de relevo. Eu recortei aqui o batente da porta, e eu quero colocar ele aqui em relevo também. Vou passar uma cola aqui, e vou colocar ele um pouquinho em relevo. Não é tanto relevo assim, a profundidade não é tanta, mas ele vai ficar um pouquinho em relevo. A segunda camada, ela tem todos os elementos da cena, só não tem a porta e o batente. E eu pretendo colocá-la aqui em relevo. E eu lembro que quando eu fazia arte francesa, eu usava o silicone, aquele silicone frio mesmo, que de bisnaga grande e tal, colocava o silicone para poder dar o relevo. E aquilo demorava um pouquinho para secar e tal, era todo um suspense, tinha que colocar na quantidade certa para não ficar muito, não ficar ondulado o papel e tal. E gente, não tem nada disso. Aqui eu estou usando um foam board, que poderia ser também isopor, poderia ser fita banana, poderia ser aquela bandejinha de frios que vem com presunto e queijo, pois é. Poderia ser tudo isso, não precisa gastar aquele monte de silicone, sem contar que o quadro ficava super pesado no final das contas, porque ia muito silicone, né? Então, eu estou usando aqui pedaços de foam board, que é esse isopor coberto de papel, e vou fazer a camadinha. Nesse primeiro quadro, eu fiz camada de um foam board só. Nos outros quadrinhos, eu acabei trazendo um pouco mais para frente esse desenho, e colocando, inclusive, foam board na primeira imagem, lá no fundo, para trazer essa imagem mais para frente. E eu gostei bastante do resultado. E eu estou usando aqui a cola quente, vou posicionando aqui esse foam board, que é o que vai dar sustentação para o meu papel que vai vir a seguir. É importante a gente preencher bem, mas não colocar um foam board muito na beirada ali, porque senão ele vai acabar aparecendo, esse branco aqui, daí não vai ficar legal. Mas a gente precisa dar uma estrutura boa para esse papel ficar bem assentado. E a última camada, eu fiz o seguinte, eu coloquei os azulejos aqui, esse azulejo azul um pouco mais elevado, porque eu queria dar mais profundidade. Coloquei o batente ali mais elevado, coloquei o homem, o cachorro, os postes, a roupa do varal, a plaquinha, tudo de forma mais elevada, para que a gente pudesse ter diferentes camadas. E eu senti falta de um pouco mais de relevo, já que essa minha imagem começou muito lá no fundo. Lembra que eu falei que eu deveria ter colocado ela mais à frente? Nas próximas, eu acabei fazendo isso. Mas aí eu fui lá para o cartão postal original, e eu vi que eu tinha deixado de fora essas roupas. E que as roupas são muito características aqui de Lisboa, né? Se a gente andar ali pelos bairros e tal, a gente acaba vendo os varais pela rua. Às vezes você tem até que desviar de um varal de roupa. É muito engraçado. É uma cultura bem diferente do que a gente tem no Brasil, que no início me assustou bastante até. Mas é muito legal, é muito icônico, né? Então, eu recortei esses lençóis, essas roupas de cama que tem aqui, e eu vou fazer um varal ali na minha imagem. Ele não está na imagem original, né? Estava mais ao lado, mas eu vou trazer para próximo do homem aqui, ó, para a gente poder ter um relevo. Mas se eu colocasse o varal inteiro, eu ia acabar cobrindo o homem, que é o ator principal ali da minha cena. Então, eu vou recortar e tirar um pouco dessas roupas e por só parte dela. Só que eu tinha um pequeno problema. Essa minha roupa, ela ia ficar meio que suspensa ali. Do outro lado, a gente tem o desenho do fio ali do varal. Mas desse lado, não tinha nem o desenho. Então, eu resolvi usar um pedacinho de arame bem fininho e fazer um varal fake. A roupa não vai ficar suspensa pelo varal. Tanto que o varal, ele nem vai ser preso na lata. Ele vai ser cortado exatamente do tamanho da lata ali. Ele vai ser preso da mesma forma dos outros, em relevo com um pedacinho de flambord. Mas só para dar um charme e parecer mesmo que a roupa está pendurada no varal. Olha que graça que ficou, gente! E eu repeti esse mesmo processo em três latas diferentes. Uma coisa que a gente tem que observar bastante quando a gente está fazendo essa técnica de arte francesa é observar o desenho. O que está maior, o que está mais perto de mim, ele vai ficar aqui em primeiro plano. É o que vai ser recortado, né? Então, eu já vou tirando ali, eliminando o fundo. E esse fundo vai ficando mais distante. E quanto mais camadas a gente adiciona, mais interessante fica o resultado final. E o trem elétrico, eu queria dar um efeito diferente. Porque a gente percebe que o trilho, ele continua, né? Para trás do trem. Então, eu recortei ali na lateral do trem mesmo. E dobrei logo abaixo do trem. Então, eu vou dar um jeito de colar esse meu recorte. De forma com que o trilho venha para frente da lata. Para isso, foi necessário ir medindo. E eu ir ajustando o corte. E cortando mais arredondado. Até que eu conseguisse o encaixe perfeito. Mas ficou muito legal, gente. No final, eu acabei usando um resto, assim, de um outro recorte. E fechando também essa parte da frente, ó. Para que ficasse tudo tapadinho. Mesmo que o trilho não continuou. E eu achei que valeu a pena tapar aqui a parte da frente. Ficou muito interessante essa continuidade. Assim como nos outros trabalhos. Eu me preocupei em deixar em primeiro plano aqui sempre a imagem original. Então, as cópias que eu fiz na impressora, eu fui deixando lá para o fundo. Olha que charme a lanterna que é a luminária, gente. O candeeiro de rua. Que coisa mais graciosa que ficou. E eu sabia que eu não ia poder deixar essas latas abertas, assim. Porque senão elas perdem muito do charme. E também vão juntar muita poeira. Eu vou acabar tendo muito trabalho com a manutenção delas. A ideia inicial era colocar um acrílico. Até para ela ficar bem levinha. E poder ser colada até com uma fita dupla face na parede. Mas, gente. Cortar acrílico não é muito fácil. Com estilete redondo não é nada fácil. Então, eu pensei que talvez fosse melhor fazer com vidro. E aí, gente. A pessoa aqui que é metida a querer fazer tudo. Comprou uma ferramenta de cortar vidro. Assistiu uns vídeos no YouTube. Uns tutoriais ensinando como cortar. E achou que era capaz. E eu já comecei fazendo errado. Porque eu risquei o vidro. Era um vidro aqui de porta-retrato. Eu risquei o vidro. E sem lubrificação nenhuma. Que depois eu vi que era necessário eu fazer essa lubrificação ali. Para que a lâmina passasse. Vamos chamar de lâmina, né? Não é bem uma lâmina, mas para que ela passasse e cortasse. Então, eu já não tinha lubrificação. Segundo erro. Eu achar que ia conseguir cortar isso redondo. Eu vi o vídeo de um cara que faz vitrais. Então, ele é muito fera. Ele faz desenhos em vídeo só usando uma ferramenta parecida com essa. E eu achei que ia ser capaz, né? E fui seguindo mais ou menos as dicas dele. E foi tentando cortar. Doce ilusão. Para começar que o vídeo não era em português. Então, eu não vi. Ele falava de petróleo. E eu não entendia muito bem. Mas, na verdade, o risco que ele fez ali. Já era com um óleo lubrificante. Que era o que ele chamava de petróleo. E eu só me liguei nessa história. E eu só me liguei nisso depois. Mas, tudo bem, gente. Isso aí. Essas imagens aí. É a minha vergonha com o vidro. Um dia eu aprenderei a fazer isso da forma certa. E quem sabe posso ensinar vocês. Mas, eu tenho que dizer que, dessa vez, não foi possível. Eu tive mesmo que ir atrás de uma vidreira. Que é como se chama vidraçaria aqui em Portugal. Para cortar esses três benditos vidros. E eu tenho que dizer que a minha surpresa foi grande. Porque o negócio foi caro, gente. Eu fui, assim, na maior inocência. Achando que eles iam me cobrar ali, tipo, uns 5 euros cada vidro. No máximo, né? Eu falei, até 5 euros dá para pagar, né? Gente, mandei fazer para só depois perguntar o preço. Isso não se faz, né? Em lugar nenhum do mundo. Pois, na hora que a mulher veio com a nota para mim. Adivinha? Gente do céu. 22 euros eu tive que pagar por esses 3 vidrozinhos. Eu confesso que eu achei muito dinheiro. E sabe aquele negócio que a gente só faz mesmo porque já pediu para fazer? E aí você não quer, assim, passar aquele atestado de pobre para a pessoa. E falar que você não vai fazer porque você achou caro? Acabei fazendo. Mas, na verdade, na verdade, a minha vontade era sair correndo naquela hora. Falar, não, deixa para lá. Ia colocar um papel filme aqui para proteger por enquanto. Até comprar a ferramenta para eu mesma cortar. Porque eu vi que a ferramenta para a gente mandar a vir da China ia ficar uns 18 euros. E pensa, 18 euros e eu vou cortar quantos vidros, né? E eu acho tanto vidro, gente, por aqui no lixo. Ia ser fácil, fácil de eu cortar. Se eu tivesse a ferramenta. Mas já que eu não tive, fui eu lá pagar 22 euros. Eu sei que você não está aqui para escutar a história do vidro. Mas eu tinha que contar, gente, porque eu fiquei mesmo indignada de pagar 22 euros em 3 vidrinhos de 10 centímetros. E não é que eu esteja menosprezando a mão de obra alheia. Mas digamos que eu estivesse fazendo esses meus quadrinhos aqui de latas para vender. Vocês acham mesmo que eu ia vender por muito mais de 22 euros? Não ia, gente. Ninguém ia querer pagar muito mais de 22 euros nesses 3 quadrinhos. E aí tem a minha mão de obra, tem todo o meu trabalho, tem ali os outros materiais que eu usei. E só o vidro foi 22 euros. Eu achei demais, gente. Eu achei demais. E já que o vidro está cortado, vamos terminar isso aqui, né, gente? O que eu fiz? Peguei um papel de presente, cortei uma fita exatamente da espessura, aqui da largura da minha latinha. Eu vou colar em toda a borda. Eu achei fofinho, assim, essa listra vermelho e branco. Eu achei ela bem com cara de fantasia, assim. E eu achei que ia dar um charme para as latinhas. Então, colei o papel em toda a latinha. E fiz um acabamento em dourado em todas as bordinhas. Para fixar o vidro na minha lata, eu usei massa de vidraceiro mesmo. Fui colocando aqui, deixei secar e depois pintei de dourado também. Coloquei um ganchinho na parte de trás e eu confesso que não ficou assim tão bonito, não. Eu poderia ter pensado numa alternativa um pouquinho mais bonitinha para fazer isso. Mas eu fiz usando um suporte de quadro mesmo, que eu já tinha por aqui. E colei com a massa e ponto. Bonito, eu sei que não ficou, mas pelo menos forte eu sei que sim. Não vai cair da parede por qualquer coisa. Até porque, gente, lembra que eu gastei 22 euros nesses vidros, né? Eu não posso correr o risco dessas latas caírem e esses vidros quebrarem. Bora lá, então, que eu vou te mostrar como é que ficou as três latinhas prontas e penduradas aqui na minha parede. Ai, gente, ficou lindo demais da conta. Comenta aí se você gostou e eu já te adianto que no próximo vídeo vai ter outra ideia muito linda que já está pronta. Está aqui na minha frente. Se der, eu acabo colocando ele antes de domingo, mas se não, a gente se vê no domingo que vem com mais uma ideia maravilhosa de uma verdadeira obra de arte feita dentro de uma lata. Se der, eu acabo colocando ele antes de domingo, mas se não, a gente se vê no domingo. Se der, eu acabo colocando ele antes de domingo, mas se não, a gente se vê no domingo. Gente, eu fiquei completamente apaixonada com o resultado do vídeo de hoje. Eu acho que ficaram verdadeiras obras de arte, assim, ficaram lindas. Essa nova roupagem dentro de uma lata, eu achei que ficou lindo demais da conta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!